Música Oh, Caceres querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai Oh, Caceres querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai Exposição impecuária, guardo vivo na memória Sé de outubro e São Luís estão gravados na história As guia do chamamé que não esqueço jamais E o Paraguai são encantos da ressaca e do cais Oh, Caceres querida, que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai Oh, Caceres querida, que do pensamento não sai É um pedaço da minha vida, oh princesinha do Paraguai Olá, muito bom dia a você que nos assiste Está no ar mais uma edição do seu jornal Aqui Agora Hoje é quinta-feira, 4 de junho de 2020 Vamos conferir as notícias de hoje Paróquia de São Sebastião retoma com as celebrações religiosas Sim, desde dia 20 de maio nós retornamos às missas aqui com presencial Centro de Educação de Jovens e Adultos Realiza atendimento somente por agendamentos Estamos todos os dias aqui, eu e a secretária Das 7h30 às 11h e das 1h30 até às 5h da tarde Aposta sua casa invadida por um veículo HB20 Morador retoma sua vida O senhor Idegã, que é pai de um dos meninos, o dono do carro Ele já nos procurou ontem, hoje veio aqui de novo Já manifestou interesse, que vai pagar, que vai pagar com a despesa da casa Secretária Municipal de Saúde fala dos casos do Covid-19 aqui em nossa cidade Então eu volto a reforçar a população, por favor, respeite a organização do Ministério da Saúde Que dá toda uma orientação, que é ficando em casa, use a máscara, evite aglomeração Paróquia de São Sebastião realiza promoção beneficente em prova paróquia O objetivo desse evento, nada mais é fazer manter a nossa paróquia Nós sabemos que com a pandemia a renda cai Tudo isso você acompanha após o intervalo comercial dentro do Aqui e Agora Dessa quinta-feira que está começando Bem perto de você tem Conveniência e distribuidora do Ronaldinho Diz que entrega mais rápido da cidade 99612-0494 Uma variedade de bebidas Gelo e carvão Comodidade e bom preço Além da cerveja mais gelada da cidade E o preço é justo Então, precisou ligue 99612-0494 Conveniência e distribuidora do Ronaldinho Avenida Getúlio Vargas Em frente à Prefeitura Olá, você ligados do Aqui e Agora Mais um ano chegou E aí, você está preparado para os desafios que estão por vir? A SEG Fibras possui um plano perfeito para você que possa alcançar os seus objetivos Ter uma boa conexão faz toda a diferença em seu estudo, trabalho e lazer Visite o Showroom Garanta a sua conexão e comece 2020 com o pé direito Venha para a SEG Fibras Avenida 7 de Setembro Em frente ao Lions Club Fone 3223-9091 Segue Fibras Internet rápida de verdade Você conhece a Gol de Automóveis? Nossa loja está cada vez mais completa Contamos com um amplo Showroom Atendimento especializado para você, cliente e amigo Venha conhecer nossa loja Contamos com uma linha de semi-novos Com os melhores designer e conforto Sem falar que temos os melhores preços e condições especiais Gol de Automóveis Rua General Osório 1496 Centro Fone 99665-5927 Liquidação de estoques bike e cia Painel completo moto A partir de R$ 82,60 Escapamento modelo original moto A partir de R$ 97,50 Carburador completo moto A partir de R$ 87,99 Fiação elétrica moto completo A partir de R$ 76,99 Kit cilindro motor completo A partir de R$ 126,75 Óleo motor 20W50 A partir de R$ 9,99 Biela moto A partir de R$ 57,99 Estator eletrônico moto A partir de R$ 101,25 Bike e cia Avenida 7 de Setembro 1738 Bairro São José Fone 3223 6467 Ou 9 9690 6467 Quer economizar? Comprar produtos de qualidade? No supermercado Big Master tem Enlatados, frios, bebidas em geral, verduras fresquinhas, no açougue, carne de qualidade e na padaria pães, biscoitos e bolos em geral. Temos a entrega mais rápida da cidade, temos ofertas todos os dias e nos fins de semana. O Big Master tem duas lojas para melhor de atender. Na Avenida Tancredo Neves, 2190, no bairro Jardim Padre Paulo e na Avenida dos Estados, número 7, no bairro Jardim Guanabara. Vem, que no Big Master tem. A Central da van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis, levando você no seu endereço com segurança. Telefones 3223-0821 ou 99672-7080. Rua Padre Cacemiro, 1220 Centro. E estamos de volta com o Aqui Agora desta quinta-feira. A paróquia de São Sebastião, que fica localizada no bairro Jardim Cidade Nova, retornou com as celebrações religiosas após serem suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. Veja na reportagem de Rony Garcia e Everton Alves. A paróquia de São Sebastião, que fica localizada no bairro Jardim Cidade Nova, retomou com as celebrações religiosas após serem suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. Sim, desde dia 20 de maio nós retornamos às missas aqui com o presencial. No início eu não divulguei, trazia algumas pessoas das pastorais para estar presente. Aí já no domingo, já passado, já deixei as portas abertas para todos estarem vindo. E claro, tomando todas as medidas, né Padre? Isso, geralmente as pessoas têm que obedecer. Geralmente aqui é dois em cada banco, né? Dois em cada banco, por mais que seja da família, que é importante isso, né? O decreto do prefeito, do Estado. E também nós temos aqui o álcool gel na entrada da porta, o suporte. Temos o tapete para a pessoa estralizar o seu pé também, o calçado. E tem que ter máscara, né? O tempo todo dentro da igreja, ter máscara. Padre, quais os dias que acontecem as missas aqui na paróquia? Eu, desde quando começou a pandemia, eu celebro todos os dias. Geralmente, todas as segundas-feiras, às 18 horas. De terça a sábado, às 19 horas. Domingo, às 7 da manhã, às 15 horas e às 19 horas e 30 minutos. É a forma de dar oportunidade de todos estarem vindo, né? E geralmente, assim, as pessoas que têm um pouco de idade mais avançada, 50 anos, o horário para mim propício, para eles, é isso, das 15 horas. Agora, quantas missas online, elas continuam, Padre? Sim, continuam. Porque nós temos as pessoas de risco, que não pode vir à igreja. E eu não posso furtar delas, participarem da Santa Missa. Tanto aqui, quanto da zona rural, que a zona rural ainda, eu não retomei. Estamos de volta e já vamos para o MTCAP com o meu amigo Rogério. Boa tarde, Rogério. Fique à vontade. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Cáceres. Boa tarde, região Oeste de Mato Grosso. Estamos aqui para falar de MTCAP. E o MTCAP fez, no último sorteio do dia 31 de maio, o MTCAP fez mais dois ganhadores na cidade de Cáceres, totalizando 52 prêmios nos últimos 10 meses do MTCAP. Eita, cidade pequente! A dona Maria Borges, do bairro Nova Era, comprou com a nossa vendedora pequente, a Ariane. Diz aí, Ariane, qual é a sensação de fazer o seu primeiro ganhador no MTCAP? Foi uma emoção muito grande, Rogério. É minha primeira ganhadora desde quando estou aqui em Cáceres. Eu fiz a ganhadora dona Maria Borges, do bairro Nova Era. Ela comprou e acreditou e a sorte chegou para ela. Quem quiser comprar o MTCAP comigo, meu ponto fica na Avenida Talha Mares, na bairro Vila Mariana. O meu telefone é 9602-3362. É isso aí! O ponto da Ariane fica em frente ao supermercado Capixaba, na Avenida Talha Mares, no bairro Vila Mariana. E eu estou aqui com a nossa vendedora, dona Rose Campos, Rose Pequente, que vendeu um bilhete premiado para o senhor Profeta, lá de Cuiabá, do bairro Jardim Cuiabá, e fez o seu 18º ganhador. É isso mesmo! 18 prêmios! Diz aí, dona Rose Campos. É isso aí, Rogério. Quem quiser adquirir a cartela premiada, é só me procurar no Mercado Cristal do Rodeio, que eu estou lá das 8h30 às 5h30. E meu telefone é 99809-8080. 99809-8080. É isso aí! O ponto de venda da dona Rose Campos fica ali em frente ao supermercado Cristal, no bairro Rodeio, na Avenida Radial 1. 18 prêmios da dona Rose Campos. Eita! Cidade hiper quente! E vamos aí, falando as promoções do MT Cap. A premiação show de bola para você, no próximo sorteio, do dia 7 de junho. São 100 giros premiados. É isso mesmo que você ouviu. São 100 prêmios de R$ 1.000 cada. Mais um lindo Renault Kwid no 3º prêmio, um Fiat Mobi no 2º prêmio, e uma moto Honda Start no 1º prêmio. Tudo por apenas R$ 10,00. Gente, são 103 chances de ganhar por apenas R$ 10,00. Barato demais! Então, corra em um dos nossos pontos de vendas ou ligue em nosso Disque Entrega e Delivery no telefone 99911-6661. 99911-6661. E vamos mandando um abraço para os nossos patrocinadores na cidade de Cáceres. Um abraço para a Mara, da Gramarca Chevrolet, na Avenida General Osório. Um abraço para o Zica, da Avenida Automóveis, também na Avenida General Osório. Um abraço para o nosso querido Miguel, da Fiat do Mani, na Avenida Talha Mares. Um abraço para o Diego, da Estúdio Z, na Avenida 7 de Setembro. Um abraço para o Jean, da Gráfica Tigre, na Rua 6 de Outubro, no Centrão de Cáceres. E um abraço para a Maria Rosa, da Mega Pizza Delivery, a melhor pizza de Cáceres, no telefone 99045386. Muito obrigado por acreditarem no MTCAP e ajudarem o Hospital de Câncer de Mato Grosso. Lembrando a você, se você tem o seu comércio e quer aumentar a sua renda, se tornar um amarelinho ou ponto de venda do MTCAP, ligue para a gente. O nosso telefone é o 99911-6661. Vamos mandando um abraço para os nossos pontos de venda Pé Quente. Um abraço para a dona Marlene, do Mercado Cima, localizado na Avenida São Luís, no bairro Jardim Cidade Nova. Um abraço para o Mariano Pé Quente. O ponto de venda dele fica ali, em frente à Lotérica Cáceres, na Avenida Padre Cacemiro, no Centrão de Cáceres. Um abraço para a dona Rosenildes. O ponto de venda dela fica em frente à Lotérica Premiada, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Cavalhada. Um abraço para o Zegues. O ponto de venda dele fica ali, em frente à Lotérica Pantanal, na Avenida Talha Mares, no bairro Vila Mariana. E vamos mandar um abraço também para os nossos novos pontos de venda. Um abraço para a Carol da Pamonhecia. O ponto de venda dela fica ali, em frente ao Mercado Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Santos Dumont, no bairro DNER. Um abraço também para a dona Graziane, para o seu Edson, da uma mercearia Ranzulha, ali na Rua Bom Jesus, número 25, no bairro Jardim Paraíso. Mandando um abraço também para a dona Maria, da mercearia Bruna, na Avenida José Palmiro da Silva, no bairro São José. Muito obrigado por acreditarem no MTCAP e ajudarem o Hospital de Câncer de Mato Grosso. Lembrando a você, no próximo sorteio do MTCAP, dia 7 de junho, o MTCAP vem com premiação especial para você. São 100 giros premiados com o valor de R$ 1.000 cada. É isso mesmo que você ouviu. São 100 giros premiados com o valor de R$ 1.000 cada. 100 prêmios de R$ 1.000, gente. É prêmio demais. Mais um lindo Renault Kwid no terceiro prêmio, um Fiat Mobi no segundo prêmio, uma moto Honda Start no primeiro prêmio, tudo por apenas R$ 10, gente. Barato demais. São 103 chances de ganhar por apenas R$ 10. Então, corra em um dos nossos pontos de vendas ou ligue em nosso Disque Entrega Delivery no telefone 99911-6661-9911-6661. A sua sorte chegou. A hora é agora. Então, corra, compre, acredite, ajude o Hospital de Câncer de Mato Grosso e venha ser o próximo ganhador no MT-CAP. É o MT-CAP em 2020, realizando o seu sonho. Solta o VT. Dia 7 tem 100 prêmios de R$ 1.000 no giro premiado especial. São 100 prêmios, são 100 chances. 100 prêmios de R$ 1.000, tudo no giro premiado. Nos prêmios principais tem uma moto Honda Start no primeiro, um Fiat Mobi no segundo e um Renault Kwid no terceiro prêmio. Compre o MT-CAP, é barato demais. Só R$ 10,00 e você ajuda o Hospital de Câncer. São 103 super prêmios por apenas R$ 10,00. MT-CAP, há 7 anos realizando o seu sonho. MT-CAP O Laboratório São Mateus realiza todos os exames com responsabilidade e total segurança. Temos dois endereços em Cáceres. Anexo ao Hospital São Luís, atendimento somente para pessoas interdadas. E também na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Hospital Regional, com atendimento normal. De segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Vamos conferir Laboratório São Mateus. Música Edileuza Antoniazzi, diretora do Centro de Educação para Jovens e Adultos, ou seja, fala sobre os trabalhos e a forma de atendimento à população durante o período da pandemia. Os agendamentos e matrículas estão abertos para este ano. E as pessoas podem se inscrever. Falou também da plataforma via online que as pessoas poderão entrar no site da instituição. O Aqui Agora mostra para você. Acompanhe. A nossa equipe de reportagem conversou com a diretora do Centro de Educação de Jovens e Adultos de Cáceres, ou seja, a professora Edileuza Antoniazzi, que falou como unidade escolar. Vem atuando durante o período da pandemia do novo coronavírus. Bem, nós estamos trabalhando em forma de plantão. Estamos todos os dias aqui, eu e a secretária, das 7h30 às 11h e das 1h30 até as 5h da tarde, para atender todos aqueles que necessitam de uma transferência, de um histórico, também fazendo os trabalhos que a Seduc designa para nós nesse período de pandemia. O trabalho vai sendo realizado por meio de agendamento. Sim, nós colocamos uma placa na porta da escola, passamos um e-mail lá nessa placa, que eu vou passar para vocês agora, onde o aluno pode mandar para nós. Ele quer fazer sua matrícula? Ele manda seus documentos pessoais, seu histórico escolar, a conta de energia que nós precisamos agora para efetuar. E aí nós entramos em contato com ele, manda o número do telefone, nós mandamos ele e vem até aqui só para assinar a matrícula. Então, eu vou passar para você o nosso e-mail. É seja.mmc.caceres.gmail.com. Então, o aluno manda para nós, mas muitos estão acostumados, então eles vêm até a escola. Mas nós pedimos para evitar, para não ter aglomeração, tudo, mas aqui nós estamos tomando todos os cuidados, temos álcool em gel para os alunos que chegam, para aquelas pessoas que chegam. Estamos todos, eu e a secretária, com máscara. E solicitamos também para as pessoas que venham vir de máscara. Professora, quanto aí ao projeto Aprendizagem Conectada? Bem, como é sabido por todos, no site da SEDUC, lá tem a Aprendizagem Conectada direcionada para a EJA. Mas o aluno nosso, que ele não tem condições, não tem uma internet em casa, uma internet boa, só tem no celular às vezes, né, ele está vindo aqui, nós imprimimos já o material, e os alunos que necessitam desse material, eles estão vindo retirar aqui no SEJA, assim como em todas as demais escolas. E quanto ao kit alimentação que vem sendo entregue para os alunos, como está sendo feita essa entrega? Nós fizemos essa entrega no final do mês passado, né, já dos kits de alimentação, lembrando que só podem ser aqueles que são beneficiados com Bolsa Família. O município nos passou um levantamento daqueles alunos que têm Bolsa Família. Nós também estamos realizando, porque, por incrível que pareça, nós não conseguimos contactar todos os alunos. Então, conseguimos, aqueles que nós conseguimos, nós fomos entregando os kits, né, porque eu acho que é tão necessário nesse momento em que todos nós, muitos desempregados, muitas pessoas necessitando desta ajuda. E o seu trabalho aqui não para, né, professora? Não, não para. O tempo todo nós temos demanda, né, nós estamos o dia todo aqui e estamos trabalhando bastante. E estamos aproveitando também esses pequenos momentos também para organizar também toda a escola, para que quando a gente retorne às aulas, os alunos encontrem a escola arrumada, bem higienizada, né, desinfectada, para que a gente comece um ano letivo, mesmo tardio, mas com qualidade. E a Oral Clínica é especializada em atendimento adulto e infantil. Ligue e peça o seu agendamento através dos telefones 3223-0964 ou 99967-6095. Oral Clínica. Vamos conferir. Oral Clínica Odontológica especializada em atendimento adulto e infantil. Restaurações diretas e indiretas. Atendimento em odonto-pediatria. Atendimento especial às crianças. Facetas ou lente de contato. Coroas totais. Cirurgias em geral. Implante dentário. Tratamento endodôntico. Canal. Prótese total. Prótese removível. Para urgências, ligue. Todos os cuidados são exigidos e recomendados pelo CRO e OMS. Estão sendo seguidos para evitar a propagação do novo coronavírus. Agora na clínica, contamos com atendimento na área de psicologia da doutora Janete Sanches, psicóloga. Marque ou agende a sua consulta através dos telefones 3223-0964 ou no WhatsApp 6599-967-6095. Rua Costa Marques, 723 Centro. Oral Clínica. O seu sorriso vale muito. E atenção, servidor público municipal da Prefeitura de Cáceres. Faça o seu empréstimo consignado na Crédio Cáceres com as melhores taxas de juros do mercado. Empréstimo novo e portabilidade de dívida. Solicite uma consulta ainda hoje através dos telefones 653-223-4173 e também no WhatsApp 6599-9212-1882. Vamos conferir. Olá, boa tarde Cáceres. Boa tarde a todos os clientes e amigos da Crédio Cáceres. Eu sou a Mari Leite da Crédio Cáceres e vim trazer as novidades para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Enquanto há tantas notícias preocupantes, a Crédio Cáceres tem uma grande novidade para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Agora você tem até 84 meses para pagar os seus empréstimos. Ou seja, o prazo ampliou de 72 vezes para 84 vezes. Essa foi uma das medidas tomada pelo nosso governo contra o coronavírus. E você pode solicitar a sua consulta por telefone. É isso mesmo, sem você sair da sua casa garantindo assim uma maior prevenção a todos os clientes e amigos da Crédio Cáceres. Então você pode ligar ainda hoje na Crédio Cáceres e solicitar a sua consulta. E para você fazer a contratação do empréstimo, agora você pode fazer no conforto do seu lar. A Crédio Cáceres pode fazer o seu empréstimo através da venda digital. Ou seja, você dá o aceite eletrônico do conforto do seu lar sem você precisar sair da sua casa para uma maior prevenção. Lembrando que se você já comprometeu toda a sua margem, agora você vai poder refinanciar e ampliar o prazo para pagamento dos seus contratos de 72 vezes para 84 meses. Isso é mais dinheiro para você. Atenção, a Crédio Cáceres aderiu a um novo horário de atendimento ao público temporariamente. A Crédio Cáceres estará aberta a partir das sete e meia da manhã e atenderemos até as quinze horas da tarde. Das sete e meia da manhã até as quinze horas da tarde. Sem fechar para o horário de almoço. Nós não fechamos. Estamos aguardando a sua ligação. 3223-4173 e temos o WhatsApp 99954-9300 ou 999212-1882. Crédio Cáceres. Dinheiro fácil, fácil. Veja no próximo bloco do Aqui Agora desta quinta-feira. Após ter sua casa invadida por um veículo, o morador retoma sua vida. Secretária Municipal de Saúde fala dos casos da Covid-19 em Cáceres. Em instantes, não saia daí. No supermercado Miura você encontra sessões de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Tinta balde 16 litros, cola fixe R$ 62,90. Assento almofadado R$ 44,79. Porta de teca R$ 179,90. Porta laminada R$ 184,90. Coluna 516, R$ 64,90. Telha 366,1 e 10, R$ 72,90. Na Lopes você encontra uma variedade de madeira como caibro, vigas, ripão e tábuas. Material para acabamento em até 7 vezes sem juros em todos os cartões. Costo card em até 48 vezes, CDC Banco do Brasil, Pronaf Banco do Brasil em até 48 vezes. Venha para Lopes você também. Venha! Tchau, tchau! 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 Jornal da Manhã E a entrega é a mais rápida da cidade Até 24 horas E você não paga nada mais Por isso, é grátis Arraiado, preço bom, dona do lar É de coração Atenção Cáceres A Coyote Mecânica em Motopeças Pensando na saúde e bem-estar de seus clientes Está tomando todos os cuidados necessários Devido ao novo coronavírus Estamos trabalhando conforme orientação da OMS Com higienização, utilização de máscaras E medição da temperatura corporal de nossos clientes Sempre oferecendo o melhor para você Proporcionando um atendimento totalmente seguro Evitando aglomerações Se precisar, buscamos e entregamos sua moto Nossa equipe está sempre pronta Para atender você com segurança e higiene Estamos juntos Coyote Mecânica em Motopeças Duas unidades em Cáceres Avenida Talha Mares E Avenida 7 de Setembro Após o susto de ter sua casa destruída por um automóvel Que destruiu toda a sua varanda Alexandre do Santo Silva começa a retomar sua vida Depois do susto, os peritos já estiveram no local Para avaliar o prejuízo da sua casa E começa a ser reerguida Veja na reportagem do Aqui Agora Após o susto de ter sua casa invadida por um HB20 Que destruiu toda a sua varanda Alexandre do Santo Silva começa a retomar sua vida Depois do susto Os peritos já estiveram no local para avaliar os prejuízos E a sua casa começa a ser erguida Primeiramente, só agradecer a Deus Você vê que o estrago foi bastante grande A parede do nosso quarto foi comprometida para o lado de dentro Ficou com a rachadura para o lado de dentro E assim, graças a Deus só dando materiais Mas o senhor Hidergan, que é pai de um dos meninos O dono do carro Ele já nos procurou ontem, hoje vem aqui de novo Já manifestou interesse Que vai pagar Que vai pagar com a despesa da casa Então estamos um pouco menos preocupados Quanto a relação a isso Até porque nós não temos condições No momento, está mexendo com a casa Devido a esta crise Está complicada a situação Quer dizer, apenas um pai dos meninos Dos militares esteve aqui no local E te procurou assumindo toda a situação No momento, só um pai Só o proprietário do carro E o pai do rapaz que estava dirigindo o carro Lembrando que o perito já esteve aqui no local, né Alexandre? Já ontem à tarde ele veio aqui, fez a perícia E aí liberou o local para estar fazendo Para estar retirando os entulhos E está mexendo agora na área aqui Os pedreiros já estão aqui no local fazendo trabalho, né? Já, primeiramente o pedreiro foi contratado Para estar retirando tudinho os entulhos aqui A parte de cima, o madeiramento que foi comprometido E agora faz um orçamento para saber o valor exato De quanto nós vamos gastar agora, né? Para estar reconstruindo nossa área aqui Nossa casa Até mesmo a parede aqui da casa Ainda não sei se vai ter que derrubar a parede ou não E quanto ao susto, já passou? Graças a Deus Já conseguimos dormir bem ontem à noite, né? Tranquilo, já passou Acho que agora é encarar a vida Tocar para frente de novo Que se Deus quiser, vai dar tudo certo Alexandre, agora o mais importante é que Quer dizer, não aconteceu nada de mal com a sua família, né? Foi apenas danos materiais A população também está ligando para vocês aí Toda dando assistência aí Falando uma palavra de conforto a você e a sua família também, né? Cara, graças a Deus, eles são bastante conhecidos Eu tenho muitos amigos aqui em casa, né? É uma coisa que nós aprendemos dele pequeno Ser companheiro, ser amigo Então eu quero agradecer a todo mundo Que se preocupou com a minha família Que o telefone não para, né? A todo momento Não estou conseguindo responder aquelas pessoas ainda Que mandam mensagem, que estão ligando Mas a partir de hoje Ainda está mais tranquilo Vou poder conversar com todo mundo E falar que nós estamos bem Graças a Deus, estamos bem Eu louvo a Deus pela vida da minha filha Que nada aconteceu Você pode ver que a parede foi comprometida Que justamente não estava o berço dela E Nossa Senhora que nos protegeu Que fica ali no cantinho ali Que nos cuidou a todo momento Vamos mostrar aqui certinho, Albertão Aqui, né? Pode observar, são dois buracos, né? O primeiro aqui E o segundo aqui nesse local Do lado interior da residência Estava aqui, ó O berço da criança Que é o bebê recém-nascido Que estava aqui nesse local, né? Por Deus, por sorte Não condicionaram com a criança, né? Como a Alessandra disse, né? Alessandra, graças a Deus ali Uma pessoa que tem muita fé Logo ali tive a imagem Nossa Senhora Aparecida Uma pessoa de muita fé Ele, a família dele Felizmente foi amparada Pela santa, né? Acredito a ele aí Agora é só alegria Realmente um dos pais Já esteve aqui no local Vai assumir toda a despesa Com relação ao estrago Feito por esses militares Do exército brasileiro Aqui, lotado Na companhia do nosso município Com a imagem de Everton Alves Rony Garcia Para o programa Aqui, agora E o dia dos namorados Está se aproximando Nas óticas Carol Você encontra o presente Ideal para eles E também para elas Óculos das melhores grifes Do Brasil Com os melhores preços Com preços de verdade Super especiais Vamos então conferir As promoções das óticas Carol Com a Kelly Paula Promoção par perfeito Óticas Carol Na compra de um par de lentes Você ganha outro Totalmente gratuito E o melhor Você pode dar este presente Para quem você quiser Pode ser para sua mãe Para o seu melhor amigo Para o seu amor Ou você pode usar Para você mesmo Fazendo um óculos De grau reserva Ou fazendo um óculos De sol Esta promoção É válida Para lente De visão simples Então venha E participe Desta grande promoção Das óticas Carol Esta promoção Também é válida Para lentes multifocais Multimax Consulte as regras Na nossa loja Comprando na óticas Carol Você ganha cupons Para concorrer A vários prêmios Do sorteio Do dia dos namorados Da SEC Venha fazer as suas compras E boa sorte Não deixe de aproveitar A promoção par perfeito Aqui na óticas Carol Nós estamos na rua Antônio Maria Número 2 Óticas Carol Enxergar bem Muda tudo E a dona do lar Móveis e eletrodomésticos Que fica localizada Ali na avenida 7 de setembro Lá você vai encontrar Tudo Mas tudo mesmo Para a sua casa E com preços Super especiais E facilidade No pagamento Vamos então Conferir as promoções Com o Flávio Atenção Cáceres região Está começando Hoje na dona do lar O mega feirão De preços baixos São produtos Com até 25% De desconto E toda a loja Em 12 vezes No carnê É isso mesmo Venha conferir As nossas grandes ofertas Venha Aqui na dona do lar Você vai encontrar Fogão 5 bocas Por apenas 649 reais É isso mesmo Cliente amigo É um fogão 5 bocas Por apenas 649 reais Aqui na dona do lar Você vai encontrar Também Cama box casal Por apenas 449 reais É isso mesmo Cliente amigo É uma cama box casal Por apenas 449 reais E o ar condicionado Mais barato Da cidade Você encontra Aqui na dona do lar Porque aqui Temos ar condicionado Inverter 12000 BTU Por apenas 1799 reais Temos aqui também Fogão Miller Decorato 5 bocas Por apenas 1499 reais É isso mesmo É um fogão Miller Por apenas 1499 reais Aqui na dona do lar Você encontra também Painel notável Por apenas 449 reais É isso mesmo Cliente amigo O mega feirão De preços baixos Está imperdível Corra para a dona do lar Aqui na dona do lar Você vai encontrar Também Estofado Santos Classic Por apenas 999 reais É isso mesmo Cliente amigo É um sofá De 3 e 2 lugares Por apenas 999 reais Não deixe de aproveitar O mega feirão De preços baixos Que a dona do lar Preparou para você Não perca tempo Na concorrência Venha diretamente Para a dona do lar Porque lugar de comprar Barato E a entrega mais rápida Da cidade Sem dúvida alguma Que aqui na dona do lar Porque dona do lar É de coração Meio dia e 25 E estamos de volta Com o Aqui Agora Desta quinta-feira Secretária Municipal De Saúde Silvana Maria Souza Entrevista O Aqui Agora Falou da situação Dos casos Da Covid-19 Em nossa cidade De acordo Com a secretária O número Segue aumentando Veja na reportagem De Rony Garcia E Everton Alves A secretária Municipal De Saúde Silvana Maria de Souza Em entrevista A equipe de reportagem Do Aqui Agora Falou sobre a situação Dos casos Do Covid-19 Em nossa cidade De acordo Com a secretária Os números De casos Seguem aumentando Primeiro quero Parabenizar vocês Que a comunicação É muito importante Porque uma vez Que a gente Acaba enfrentando As fake news E a TV Tem colaborado Para estar ajudando E esclarecendo A população Com relação Ao Covid-19 Dentro do município De Cáceres Secretária Quais os números Apresentados Em relação Aos casos De Covid-19 Aqui no município Cáceres Ele trabalha Com o call center Como todos sabem O call center Trabalha em comunicação Com a vigilância Epidemiológica Que nos passa As informações Atuais Diária Hoje nós estamos Monitorando 308 Pessoas Dessas Que estão Notificados Os que são Notificados As pessoas Que procuram Com o call center Que estão Com algum sintoma A gente De imediato Já faz A notificação Podendo ou não Ser Covid-19 Confirmado Nós estamos Com 34 casos Confirmados Desses 34 236 Já foram Descartados E a investigação 38 Então de 308 236 Já foram Descartados Recuperados 19 E isolamento Domiciliar Nós temos 12 E óbito 3 Então o que nós Estamos aguardando Hoje São 19 Pacientes Que estão sendo Monitorados E acompanhados Pelo médico Doutor André Amaral Secretaria Esses 34 Casos Todos são Da cidade de Cáceres Todos são Da cidade de Cáceres Esse boletim Esses dados Que eu passei É do nosso município Nós temos O boletim estadual Que fala de toda a região E nós estamos Trabalhando hoje Com o nosso Boletim diário Que é do município Todos são de Cáceres São pessoas Que contraíram Vieram exportados Ou tiveram viagem Ou tiveram contato Com alguém que viajou E hoje nós estamos Com alguns casos Que são locais Que tiveram contato Com pessoa positiva Dentro da casa Ou no local de trabalho Bem, infelizmente Esse número de casos Pode aumentar Aqui no município Então, pode E está aumentando Hoje a nossa realidade É a Secretaria de Saúde Infelizmente Temos três servidores Que foram positivos Todos estão bem Graças a Deus Tem até o testemunho De um enfermeiro Que após o uso Da medicação Teve uma melhora Drástica, rápida Tomou de manhã à tarde Já estava bem recuperado Lembrando que O uso do medicamento Ele é feito Através de receita médica Da qual Tem um tipo De medicação Nem todo mundo Vai usar a clorequina Agora está aí Todo mundo questionando Mas nós temos Todos os medicamentos A azitromicina Para cuidar Desses pacientes Hoje os que estão Sendo acompanhados Já temos Como eu disse Dezenove recuperados Minha Secretaria Diante de toda Essa situação Qual é o papel Da população Então O papel Da população É de suma Importância Eu posso até dizer O mais importante De todos Porque a gente Não pode testar O SUS E nem em particular Qualquer outra Entidade Uma vez que Se isso aumentar Realmente Como já está indo E as pessoas Não tiverem consciência Com certeza Alguém vai ficar Sem um atendimento Alguém vai perder Um ente querido Então eu volto A reforçar A população Por favor Respeite A organização Do Ministério Da Saúde Que dá toda Uma orientação Que é ficando Em casa Use a máscara Evite aglomeração Não acabou ainda Muito pelo contrário Estamos num pico Estamos aumentando Tivemos três óbitos O nosso município E a nossa região Estado Nível Brasil Não suporta O SUS Não suporta O atendimento Se a gente Não tiver Consciência Pensou em Qualidade de vida E economia Então você pensou Em multivida Assistencial E parque dos IPs Faça o seu plano Ainda hoje Você e sua família Terão descontos Especiais Em laboratórios Farmácias Dentistas Médicos E em vários Comércios Da cidade Faça seu plano Empresarial Ou pessoa física Vá na multivida Assistencial Que fica localizada Na avenida 7 de setembro Número 250 Ao lado do Memorial Parque dos IPs Ou ligue E peça mais informações Através do telefone 3223 3592 Multivida Assistencial E parque dos IPs Sempre pensando em você E toda a sua família E na Landa Acessórios Você encontra tudo Em semi-joias Pratas E produtos sensuais Com preços Especiais Para você A Landa Fica localizada Na rua Coronel José Dulce Número 50 No centro Da cidade Ali bem pertinho Do Boticário Vamos conferir As novidades Com a Eliandra Você está lembrado Que dia 12 de junho Agora É o dia Dos namorados Para aqueles Que já são casados Os eternos namorados Para aqueles Que são noivos Os namorados As paqueras Olha gente Não esqueça Da pessoa amada Aquela pessoa Que está ao seu lado Aí neste momento Não esqueça dela Nesse dia dos namorados E o presente Para você encantar Surpreender Que vai conquistar Ou reconquistar O coração Da pessoa amada Está aqui na Landa São acessórios Com ótimas qualidades Produtos Com até 5 anos De garantia Em todas as nossas Semi-joias E lembrando Que aqui na Landa Nós temos produtos Para ele E para ela também São semi-joias Pratas Relógios E também Produtos Para você ter Uma noite especial Para você ter Uma noite diferente Aqui na Landa Nós temos produtos De sex shop Também E olha gente Aqui na Landa Nós parcelamos Todo o nosso estoque Em 3 vezes Sem juros No cheque No cartão E também No boleto bancário No carnê Aqui na Landa Joias Finas A Landa Está localizada Aqui na rua Coronel José Dulce Logo após o Boticário E você pode também Nos chamar Através do WhatsApp Que está aqui Na sua tela E olha gente Nas nossas redes sociais No Instagram O Instagram da Landa É Landa Joias Finas Você pode ir lá Acessar E conhecer Todas as nossas Novidades E lembrando também Que lá no nosso Instagram Está rolando O sorteio De um conjunto De peças Elo portuguesas Então vai lá E participe Siga nossas páginas Nas redes sociais E fique antenado De tudo que está acontecendo Na moda De acessórios Landa A moda Que valoriza você E atenção Chegou também Na Landa Acessórios Álcool em gel 70% Esse álcool Que você vai encontrar Na Landa Além de higienizar Suas mãos Possui efeito Repelente De mosquitos Por apenas R$ 18 A unidade Vá na Landa Acessórios E garanta Já o seu E você vai ver No próximo bloco Do Aqui e Agora A paróquia de São Sebastião Realiza promoção Beneficiente Em prol da paróquia Daqui a pouquinho Não vá perder Ótica e acessórios Está repleta de novidades Em óculos de grau e de sol Com 100% de filtro ultravioleta Trabalhamos com todos os tipos de lentes Para os seus óculos Temos técnicos especializados Para aviar sua receita médica Ótica e acessórios Aceita suas compras No crediário próprio No cartão Visa E Mastercard Ótica e acessórios Duas lojas No coração da cidade Uma na Comandante Balduino 269B E a outra Na Coronel José Dulce 216 Ao lado do Banco do Brasil Já começou a festança de economia Comunicado Comunicado A empresa Capitalize promoções e eventos Em conjunto com suas parceiras A Pai de Cáceres Cáceres Mama e Cruz Vermelha Brasileira Cáceres Vem a público informar que Devido ao agravamento da situação envolvendo o coronavírus Covid-19 E seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde OMS Optou por adiar o evento Arraiá Correia Que seria realizado nas datas de 12, 13 e 14 de junho de 2020 Cumpre salientar que As suas cartelas do Festival de Prêmios Que ocorrerá na presente festa Poderão usar as mesmas Assim que for possível a realização do evento Assim que toda essa fase passar E a realização se tornar possível e segura Retornaremos com as divulgações Informando a nova data Francisco Alves da Costa Diretor-presidente da empresa Capitalize promoções e eventos Atenção para você que é aposentado ou pensionista do INSS O prazo para pagamento de empréstimo aumentou De 72 vezes para 84 vezes Então você que está sem margem consignável Você pode refinanciar todos os seus empréstimos E é mais dinheiro para o seu bolso 3223-4173 E o WhatsApp 9-9212-1882 Opte pela venda digital Não saia de casa O padre Orlando Tito Da paróquia de São Sebastião Fala sobre a promoção No mês de junho Que a paróquia está realizando Para arrecadar recursos Para as famílias carentes Que participam da paróquia Ou a que agora mostra para você Acompanhe Muito bem A paróquia São Sebastião promove no próximo dia 14 Uma promoção beneficente aqui Em prol A paróquia No Cidade Nova Essa promoção que mostraram a partir de agora É a paróquia São Sebastião Arroz com carne de porco Acontece no dia 14 do meio de junho É importante que a população venha aqui Participar e colaborar com a paróquia Eu converso aqui com o padre Orlando Tito Que é o paróquia da paróquia Que fala para a gente Dos preparativos para esse evento E qual que é o objetivo, padre? Bom dia Bom dia a você Bom dia, meu querido ouvinte O objetivo desse evento Nada mais é para manter a nossa paróquia Nós sabemos que Com a pandemia A renda cai E as despesas continuam A mesma coisa E tem também a reforma do banheiro Também que está tendo infiltração E o mais importante Manter a evangelização Por isso nós resolvemos Fazer esse evento na paróquia É o arroz com porco, farofa e mandioca Está no valor de 10 reais Uma mitex É para levar para casa E se a família encomendou 5, 6 Ou determinada comunidade O que ocorre? Nós vamos entregar em casa Eles não precisam vir Eles adquirem antes com a gente o ingresso Para liberar a refeição E a gente leva na casa deles Agora padre O preço sim é bem acessível A população Somente 10 reais Sim, porque Esse tempo da pandemia Todo mundo está passando por dificuldade Como nós a igreja estamos passando As famílias também estão Então a gente quer favorecer E nesse dia também Como eu disse Eu faço 6 anos de padre E para mim O maior presente Para mim É as pessoas adquirirem Esse arroz aqui Participar dessa promoção Porque todo o dinheiro Vai ser revertido A matriz de São Sebastião Padre, onde as pessoas Podem adquirir aí os cartões? Geralmente aqui na paróquia De São Sebastião E também Lá na livraria São Miguel Que a gente vai deixar lá também E tem alguns líderes Do acampamento também Que estão com ingresso A partir de que horas Será entregue já A comida para a população? A partir das 11 horas Da manhã Agora, padre É importante que todos participem, né? Sim Porque é importante Porque é algo da igreja Para nós, né? E 10% também Dessa renda Vai ser revestida Para as pessoas carentes, né? Eu tenho ido Em tantas famílias E a gente dá cesta básica Mas a gente nunca leva Um doce para a criança Uma bala para a criança Não leva um leite Para os idosos O intuito é isso Com esses 10% da arrecadação Eu vou reverter a leite E a bala para as crianças doces Padre Leandro Para aquela câmera E seu convite aí A população que participe Realmente desse acontecimento Importante aqui da paróquia Então a você, meu querido ouvinte Eu convido a você Para o dia 14 de junho Participar conosco Dessa promoção Aqui da paróquia de São Sebastião Arroz com carne de porco Farofa e mandioca No valor apenas Dez reais Para ajudar você E você nos ajudar E além disso Nós vamos reverter 10% da renda Para ajudar as pessoas carentes Compreendo leite E também alguma bala Para as crianças Que também Nessa pandemia Todos deixaram de ter Esse privilégio E morreu no início da noite De ontem O professor doutor Ex-reitor da Unemate Universidade do Estado De Mato Grosso Ex-deputado E suplente de deputado E atual presidente Da FAPEMAT O cacerense Adriano Silva Suspeito da Covid-19 Os meus sentimentos A toda a sua família A Annelise Ao Murilo A Júlia E também ao Henrique Que Deus conforte Os seus corações Infelizmente Tenho que anunciar A morte De um grande amigo meu Infelizmente Bom, eu aqui agora Dessa quinta-feira Vai ficando por aqui Um ótimo fim de tarde A todos Voltaremos amanhã Se Deus quiser Muito obrigado Pela sua companhia E continue Com a programação Nacional do SBT Uma boa tarde A todos E até amanhã Oh, Cacias querida E do pensamento Não sai És um pedaço Da minha vida Oh, princesinha Do Paraguai Exposição Ipecuária Guardo o vivo Na memória Seja outubro E São Luís Estão gravados Na história As guia De chamamé Que não esqueço Jamais No Paraguai Seus encantos Na ressaca E do cais Oh, Cacias querida Que do pensamento Não sai És um pedaço Da minha vida Oh, princesinha Do Paraguai Do Paraguai Legenda por Sônia Ruberti